Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje a gente está nessa atividade aqui eu e o Josiano ali meu cunhado a gente organizou aqui fez uma empeletadazinha pra colocar esse teijouro pra cima aí acompanha aí pessoal o vídeo, viu? É no cinta na cidade e no localmente a gente está aqui, pessoal fazendo essa veja aí o manejo, viu? a prática Josiano ali tem mais prática tanto pra jogar como pra pegar e eu estou me aperfeiçoando aqui pessoal, jogando uma concentração, viu? pra ninguém se machucar, né pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, minha gente mostrando também aqui nossa e é isso aí, pessoal a gente nós aqui não escolhe serviço não, viu? pode colocar que a gente faz o serviço pra sal o serviço pra sal o riqueza do interior tá tá junto também aqui tem que saber jogar devido ao o vento tem que saber o tempo do vento direitinho pra não pra ele não voltar né Jó? se voltar se machuca, viu? começamos 5 horas da manhã já tá com 2 horas jogando o pijolo opa e aqui é assim, minha gente atividade arrumamos essa empeletadazinha, né pessoal? ganhar um extra, né? que é importante não se esqueçam de se inscrever no riqueza do interior dá aquele joinha tá certo? pra gente fortalecer o canal aí e é isso aí, minha gente sendo na agricultura material o trabalho de construção a gente tá junto fazendo aí esse aqui é um extra, né minha gente? um extra pra vai ter um mutirão, viu? fazer um mutirão legal aí e filmar mais uma comida típica do riqueza do interior só lembrando da temperada, viu? do bar do bola o queijo do o bolso do queijo e Alexandre do carão do mel, né? olha pessoal esse meu cunhado é aquele lá da construção, viu? da casa dele lá no sítio ficou com ouro, viu? como a gente fala aqui muito boa a casa dele tá de parabéns em breve a gente vai estar lá novamente fazendo algum serviço lá, viu? e tomando uma temperada e tomando um peixinho ali tá o problema o problema é devido às vezes o tempo sabe? que a gente não tem e outras atividades, né? e aí tá aqui e ali são todos quer que a gente está Boa noite. Tô fazendo assim, mas o correto é usar as novas sem mudança, né? Colocar uma luva, porque o peijolo de cura é muito amolado. E aqui é assim, pessoal. Só o olho tá... Vem dizer que Deus viu, tá quente. Mas é bom, tudo que Deus manda pra nós. A gente quer que agradecer a eles, viu? É preciso do sol, dá pra ver ali. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau.